Um novo ataque assusta a França. Dessa vez o alvo foi o Museu do Louvre, o mais visitado do mundo. O medo do terrorismo provocou queda no número de visitantes em locais turísticos. Esta foto mostra o suspeito no chão depois de ter sido baleado. Do lado de fora do Museu do Louvre, um dos principais símbolos de Paris, entrada bloqueada. Segundo o procurador francês, o homem é de origem egípcia e mora nos Emirados Árabes. Ele comprou as armas do crime na França, onde chegou dias atrás. Agências de notícias o identificaram como Abdullah al-Reda Hammami, de 29 anos. Com dois facões, gritou Allah é grande e atacou seguranças. Na sequência, um soldado disparou. O suspeito foi levado para o hospital em estado grave. Visitantes do Louvre ficaram confinados no museu por segurança. Depois de liberados, lembraram os momentos de pânico. Ouviu os tiros e gritavam para a gente sair, mas não conseguimos. Para o presidente francês, não há dúvidas de que o ataque é terrorista. O medo de novos atentados atinge em cheio o turismo na França e em outros países da Europa. O próprio Louvre já teve um prejuízo de mais de 30 milhões de reais, com um número menor de visitantes no ano passado. Aqui no Reino Unido, mais de 2 milhões de pessoas deixaram de ir a museus. A maior queda acontece entre os grupos escolares. A segurança frágil nos museus preocupa essa uruguaia. A revista Incompleta afirma. O ataque de hoje pode aumentar ainda mais o receio dos turistas em locais fechados e visados. Esse chickens se libera para vocês. В fechado para o caminho dos tosseistas em locais fechados. Aqu bore encourages iniciantes pelas ebooks fechados para mim.